Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Hoje é minha colação de grau e eu tô aqui me arrumando, quero mostrar tudo para vocês. Tá um caos meu quarto, gente, porque estou aqui caçando o que vou usar, não me preparei, não comprei roupa, falei assim, não precisa. A gente vai usar o que? Beca por cima, ninguém vai ver minha roupa, então tá tudo bem. Só que aí chegou agora e eu não tenho roupa, que me deixa um pouquinho mais bonitinha e elegante para esse dia tão importante da minha vida. Eu já revirei meu guarda-roupa e assim, cheguei em algumas opções, provei algumas coisas, mas não gostei de nada. Bom, eu tenho essa calça aqui, ela é muito maravilhosinha, é da Havaianas e ela tem um tecido de linho, ela é super gostosa e veste super bem, mas ela é bem difícil combinar a parte de cima. Eu achei a minha blusinha que eu gosto muito também, ela deixa o corpo bem bonito porque mostra uma partezinha assim, ó, da sua pele aqui. Então eu acho que vai ficar bom, mas vamos fazer a combinação. Esse é o plano A, o plano B é usar um vestido todo branquinho que eu tenho de manga comprida, que eu acho que vai ficar bom também. Então eu vou provar, vou mostrar pra vocês, desculpa estar toda descabelada, gente, é porque eu acabei de sair do banho. Bom, essa aqui é a opção 1, minha mãe já falou que não gostou, né? Que beleza. Minha mãe não gostou dessa roupa. E aqui ela é bem transparente, então tem que usar um sutiã, tomara que caia. Mãe, você não gostou? Ai, é que eu não tenho outra blusa. Bom, então agora eu vou provar o plano B, que é um vestido branco que acho que... Ok. Mãe, opção número 2 e única opção que nos resta. Esse vestidinho branco, ele é super simples, gente, mas ninguém vai ver, ó. Vou ficar com a Beca o tempo todo. O que você achou? Ah, tá bonitinho. Tá bonitinho? Ah, não tá bem. Depende do que você vai pôr no pé agora. Ah, e agora esse é o problema número 3. Uma bota. Aquela bota. Isso. Boa, 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 boa. Vou fazer babyliss no meu cabelo. Gente, eu tenho esse negócio aqui, ó. Ele é muito bom pra enrolar o cabelo. Eu queria muito fazer com a chapinha, mas eu não tenho coordenação motora, então isso aqui me ajuda demais. Gente, estou devidamente pronta, maquiada. Eu amo enrolar o cabelo, acho tão bonito. E é isso, gente. Minha amiga tá chegando aqui. Então daqui a pouco a gente vai sair e vamos lá pro Mackenzie. Chegamos. Mas bonitinha, sou bonitinho. Declaro encerrada a cerimônia oficial de depulação de grau principal dos formandos do segundo semestre de 2019. Do curso de publicidade e propaganda, linha de formação específica em criação publicitária, linha de formação específica em marketing do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Parabéns. Estou formada. Olha o presente que o Matheus me deu, gente. Isso aqui é um buquezão, né? Um buquezinho. Ó. É o maior do que. Obrigada, amor. Formei. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima formatura. Se Deus quiser. Opa, cortei você. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.